Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino Enquanto a equipe está ocupada cuidando de uma degeneração O Rump se perde e descobre que o mundo pode ser assustador para um cão que vira Dino A Fuga do Feioso Experiência 108 P7 Estou tentando aumentar a capacidade regenerativa da Estrela do Mar com um novo protótipo de substância primordial Infelizmente parece que a Estrela do Mar não está reagindo O que é isso? Uma espécie de lesma do mar O Kidoris pilamelata está tendo uma tremenda reação É uma criatura de aparência horrenda Não tão horrenda assim também, não posso exagerar É feia, feia quanto os humanos, esses macacos patéticos que se alastram nesse adorável planeta Quem sabe com a ajuda dessa lesma marinha e seus amigos Eu esteja a um passo de por fim aos maus tratos da Terra por parte dos humanos e trazer os dinossauros de volta Tudo graças a você, monstrinho feioso Você Isso mesmo, você é um cachorro feio É, Rump Rump O rei da feiura em pessoa Cachorro Dino É, sim, é, Rump Feio e inútil Quando vai fazer alguma coisa de útil, tipo Tipo me fazer uma omelete Ou ao menos limpar a cozinha Levar o lixo pra fora Ou ajudar a reprogramar o sistema de busca via satélite Só porque ele não tem polegares opostos Não significa que seja inútil Talvez não completamente inútil Mas não pode negar que ele seja feio Roger, você não deve comparar alguém pela aparência Esquecer o que tem por dentro Lembre-se do velho ditado que diz As aparências enganam Tá bom, entendi Mas me fala por que o Rump é tão útil É que o Rump É que o Rump me deixa feliz O meu pobre lindo bolo Devorado Sua besta inútil O Rump comeu o meu bolo Era o meu lanche da tarde E ele comeu tudo Rump, eu já te ensinei boas maneiras Como os advogados de defesa costumam dizer É um caso complicado Vem, Rump É melhor você ficar comigo hoje Agora não, Rump Eu tô trabalhando Para, Rump Rump, é sério Ai Rump, vai embora Sai daqui e me deixa em paz Ah, que sorriso inútil Não acredito que chamei o coitado de inútil Ah, não Ele perdeu a coleira Ele não pode sair sem essa coleira Rump Rump, cadê você, rapaz? Cadê você? Rump, eu tô com a sua comida Vai, Dino Vai, Dino Ele passou por aqui Mas fugiu E já deve estar bem longe Coitado Onde será que foi parar? Chega de latir Pare com isso Cachorro horrível Olha só o que ele fez com as minhas flores Quem ia querer um monstrengo desses? Não Não De novo não É aquele cachorro monstruoso Vou dar um jeito nele Controle de animais Ele apareceu de novo Aquele cachorro monstruoso Ele é grande É feio E foi ele que quase arruinou meu negócio Da última vez que apareceu por aqui Todo mundo pensou que eu era maluco Mas eu não sou maluco Não sou Não sou maluco O cachorro monstruoso voltou E você tem que fazer alguma coisa Você tem que me ajudar Precisa me ajudar Procure ficar calmo senhor Esse cachorro monstruo Está dizendo que é o mesmo Que teria passado por aí Alguns meses atrás É sim É ele exatamente Ele é o mesmo Eu acabo de ver ele Não se preocupe O agente de controle de animais Wallace P. Gutmire está no caso Hoje é o dia Posso sentir Nas minhas botas Bem amarradas Hoje é o dia Em que o agente do controle De animais Wallace P. Gutmire Que sou eu Vai pegar o cachorro monstruo Ramp Ramp Cadê você? Ei turma O Ramp fugiu De novo? Quer saber Na minha opinião Aquele ladrão de bolo Já foi tarde Pega leve caroso É coitado do Ramp Duvido que ele ache Alguém nesse mundo Enorme e malvado Que o ame tanto Quanto a Fiona A culpa é toda minha Eu perdi a paciência E acabei gritando com ele E agora ele fugiu Por minha causa Não esquenta Fiona Acharemos o Ramp Não é galera? Com certeza É acho que sim Hã? Captei sinal forte De mutantes na costa Está aumentando Olha só Eu sei como você se sente Mas não podemos deixar De verificar essas mutantes Eu sei É que eu estou preocupada Com o Ramp Só isso Não esquenta Fiona O Ramp vai ficar bem É esperto Sabe se cuidar O que poderia acontecer De ruim com ele? Confesse que disse isso Cruzando os dedos Onde você está com a cabeça Buzz? Na lua? É o Ramp Wallace P. Guttmire Vai capturar Aquele cachorro monstro Nem que seja A última coisa Que ele Quer dizer Eu faça Aquele monstrengo Não tem a menor chance O que é isso? Se eu vira lá Tá doido Cai fora Nossa Esse é o cachorro mais feio Que eu já vi Vai Cai fora daqui Então está dizendo Que o cachorro monstro Esteve aqui A câmera fica comigo Diga apenas sim Sim Ótimo Não tenha medo O agente Wallace P. Guttmire Do controle de animais Vai pegar o monstrengo E deixar as ruas seguras de novo Para tanto Já apanhei todos os cachorros Que vi hoje Pelas dúvidas Todo cuidado Nunca é demais O cachorro monstro Pode estar em qualquer lugar Quanto mais cachorros Eu tiro das ruas Mais fácil Fica encontrá-lo Essa é a beleza Da minha geniosidade E aí eu disse Meu trabalho não inclui o lixo Ele disse que incluía É muito injusto Foi o que eu disse Um minuto aí Isso não está certo Tem alguma coisa no lixo Bom, eu não sei o que é Mas espera aí Eu vou te mostrar Olha só Dá uma olhada Viu? Eu não disse Eu não estou delirando É muito feio E assustador Boa ideia Prontinho Prontinho, no lixo Seu feio inútil Monstreiro imprestável Cachorro horrível Feio demais Não presta pra nada Estou dando início Estou dando início à captura Preparem-se para levar os mutantes Para o navio Quando der o sinal Entendido, motor veloce Divirtam-se Captura efetuada Depressa Levem eles para o laboratório Para viver a secção Mais rápido possível Apareceu um outro submarino Surpresa Peguei Eca, que nojo O veloce fez a mutação De lesmas marinhas Legal Vou levar uma pra casa Pra ser meu mascote Primeiro nós temos que pegá-las Buzz Melhor tomar fôlego Vai, Dino Vai, Dino O que? Que horrível Anda Vai embora Show, Monstreiro inútil Show Vai Aposto que minha bengala Vai te fazer ir embora Eu não vejo porquê Tratar os animais Com crueldade, senhor Além disso Gostaria de ser ameaçado Com uma bengala Acabo de me lembrar Que tenho um compromisso Vou cortar o cabelo Até logo Muito bem, camaradinha Agora está tudo bem Alguém está me seguindo O que é, camaradinha? Tá bom Venha Eu vou te dar um pouquinho De comida Venham aqui E façam esse submarino Me soltar Certo? Tchau 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 É, parece que vou ter o prazer de cuidar pessoalmente desse submarino Isso não parece nada bom Desculpa, eu não tenho tempo para brincadeiras Estava com fome, hein? Olha aqui, eu vi você trazendo um vira-lata Você sabe tão bem quanto eu que nesse prédio a política é nada de animais Jarvis, para E eu acredito piamente nessa política Animais só trazem problemas, são inúteis E esse em particular é o mais feio que eu já vi Deve ser inútil ao quadrado E fique sabendo que eu já chamei a zoonose Porcaria, eu me tranquei do lado de fora E deixei a sopa no fogo Ai, mas que droga, que droga, tô com fome O coitado do diabo tem sérios problemas Não dê ouvidos a ele Eu sei exatamente como se sente, pobre cachorrinho Todo mundo tira conclusões de você só por causa da sua aparência O fato de eu ser diferente, eu sou cega Faz os outros tirarem todo tipo de conclusão errónea Sobre o que eu posso fazer, o que eu sinto Minhas esperanças e sonhos Não esquenta, camaradinha Eu entendo você De novo, Jarvis Não, senhora Agente Wallace P. Gutmire Do controle de animais Me ligaram sobre um vira-lata Olha só esses lesmassauros São legais e sinistros Alguém aqui pediu um degenerador? Hora de resfriar e degenerar Agora vamos atrás do Ramp Quieto, entra aí Como eu disse para aquela pobre senhora de óculos engraçados Os cachorros sem licença significa vira-lata emprestável O cachorro monstro Para onde ele foi? Tive que pegar a chave do zelador Senhor Jarvis, eu preciso falar com o senhor Eu não pretendia furar a política de nada de animais Era só até achar o dono É inaceitável que... Espera, está sentindo esse cheiro? Engraçado Maçaneta quente Não abra a porta Temos que sair daqui Socorro! Você nos ajude! Fogo! 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 É por aqui que a gente sai? Não, é por aqui Eu acho Oi, camaradinha É você? O que houve com você? Muito bem, rapaz Eu já entendi Vamos Eu não me lembro desses espinhos no seu rabo Você está precisando de uma boa escovada É isso aí, camaradinha Bom trabalho Obrigada, rapaz Moço, ninguém te ensinou segurança contra incêndio? Você deixou uma panela no fogão aceso e saiu de perto? Nunca se faz isso E a cozinha estava uma bagunça Com pano engordurado para todo lado Um verdadeiro convite para um incêndio Todos os cômodos deviam ter detector de fumaça Eu vou ter que contar isso para o síndico Sorte sua ter uma ótima vizinha e um grande cachorro por perto Salvaram sua vida Ramp, Ramp Que bom que te achamos Eu fico contente também Torci para ele ter uma casa e pessoas que gostem dele Afinal, ele merece Com certeza, com toda certeza Eu, o agente Guttmire do controle de animais Vi aquele cachorro monstro Ele passou por mim e vou encontrá-lo de novo Pode ter certeza disso Guttmire Senhor Você está com o caminhão cheio de cachorros com coleiras e identificação Todos esses cachorros têm casa Eu quero que você leve cada um deles pessoalmente aos donos E peça desculpas por tê-los apanhado indevidamente Sim, senhor E quando voltar para o escritório, vamos ter uma conversinha, você e eu Ei, Ramp Você foi muito convincente Com certeza As aparências enganam Olá Que papo doido, hein? De jeito nenhum, Caruso O Roger só está dizendo que o que tem por dentro é que vale Ah, já saquei O que vocês estão querendo dizer é que apesar do Ramp ser feio para valer na aparência Ele é um tremendo cachorro por dentro O melhor que existe Oh, é que cachorrinho mais bonito Posso mexer? É claro Oh, não é o cachorrinho mais lindo e macio que existe? Eu adoro esse cachorro Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta Seja legal, economize, reutilize e recicle Eu tenho DNA Uma vida normal tento levar Mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso